Alexandre, XRE300 Estamos aqui chegando na terra das tabocas Estamos em Vitória, Santo Antão Estou indo ali No primeiro encontro de inscritos de Vitória Ainda não sei onde é Eu sei que é no pátio de eventos Mas só que eu sei lá onde é o pátio de eventos Dá uma olhadinha no GPS É lá no centro da cidade Ali é o Vitória Shopping Eu já vim nesse shopping aí, é legal Ele ainda está em fase de De expansão, né? Nem todas as lojas foram ocupadas Mas é um lugar legal Ok, Vitória fica Pelo menos aqui onde estou, né? Está a 44 km de Camaragibe Aqui como é uma área urbana O trânsito sempre é Um pouquinho chatinho Quero mandar um alô Para o Mega Star Daqui de Vitória O Jamerson Motovlogger Alô Jamerson E também para o Ramon da Hornet Eu ainda conheço poucos Motovloggers daqui de Vitória Mas eu sei que são muitos Mas eu sei que são muitos Só não conheço todos O propósito do encontro de inscritos É aproximar o público, né? Os inscritos Dos motovloggers Motofilmadores Daqui de Vitória E porventura Os que vierem visitar Dá para ir por aqui À esquerda Dá para ir por aqui também Por ali eu sabia E aqui Eu vou adivinhar agora Esse hospital Grande aqui em Vitória É esse João Maurílio Que legal Vamos fazer uma praça aqui Praça do Detran Salve para o Queiroz Queiroz S E a turminha do meu canal Queiroz gosta de Esses eventos Ultimamente ele está meio Deparado Cada um com seus motivos Salve para a Laranja Mecânica E aí, turma Lali em motos E sua camisa Dry Fit Eita, Souza Raider Opa Eu acho Será que é aqui? Você fica todo por fora Eu acho que é mais ali na frente O semáforo vai fechar Odeio o semáforo fechado Acho que o centro é por aqui Só que Eu tenho que fazer o retorno Ali Não é permitido Vamos ver quantos minutinhos 6 minutos só Fazer o retorno com calma E aí Será que o evento já começou? Estava marcado para 13 horas Já são 14 Nossa, vamos esperar Meio minuto aqui Pelo menos eu acho que é onda verde Está tudo vermelho Acho que vai abrir tudo igual Um lugar que ainda quero visitar É aqui em Vitória O Monte das Tabocas Se eu não me engano Foi um lugar onde houve um conflito Em épocas remotas E tem história para contar Assim como vocês viram a manobra lá atrás Adiantando no semáforo Vocês viram que é perigoso Mas graças a A boa atitude do motorista Que ligou a seta com antecedência Eu me liguei no que ele ia fazer Agora se ele não ligasse a seta Aí ficava complicado Mais um semáforo A fechar Eu acho que é ali à direita Estou vendo o movimento de motos Por ali 8 minutinhos Fiscalização de trânsito Por vídeo monitoramento Cadê a câmera? Levaram Apagaram o lugar das câmeras Não foi O que é que você acha Do Big Brother Nas grandes cidades Do vídeo monitoramento Comenta aí Acho que eu estou pegando Acho que eu peguei a contramão Será? Vou entrar por aqui Eu acho que eu peguei a contramão Vamos ver a contramão ali Vamos ver a contramão Vamos arrodear aqui a praça Para ver a movimentação Onde você tira sua foto O tempo passa e a foto fica Vamos lá O que é isso? A galera está por aí, tirando onda Já os meninos passaram aqui Calão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma Batu Batu, dá teu sábio aí Valeu Toma aí galera Valeu Pra você? Pra você Vou pegar mais adesivos aqui pra galera Agora vai acabar, viu? Agora vai acabar Toma aí Valeu Últimas unidades Se inscreve lá Dá um corte no vídeo aqui E continua já já Tchau 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 Tchau